Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e estamos mais uma vez aqui juntos para o TBT da TV no canal do YouTube do Observatório da TV. Já somos 35 mil, um pouquinho mais, um pouquinho menos aqui, no total de inscritos no nosso canal. Eu agradeço muito a todos vocês sempre. Convido você que não se inscreveu e está aqui assistindo a gente a se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos, além dos meus, tem a KK Novelas, o Cristiano Blota, o Cadu Safner, o João Márcio e muito mais. E comente aqui, sugira temas para a gente, compartilhe os nossos vídeos com outras pessoas que você acha que podem gostar do nosso conteúdo, porque é muito importante para nós e assim crescemos mais ainda. Valeu sempre. 35 anos atrás, em 1986, portanto, por pouco, muito pouco, pouco mesmo, como diria o Geraldo José de Almeida, nós não tivemos uma paralisação de vez até da faixa de novelas das seis da TV Globo, que hoje exibe nos tempos do Imperador. Entre 2020 e 2021, não só essa faixa das seis, como todas, foram ocupadas por reprises devido às condições de produção que ficaram inexecuíveis durante a pandemia, para preservar a saúde de todos os envolvidos, e são muitos, são centenas de pessoas, na produção de telenovelas. A novela não é só o elenco, como muita gente pensa, né? Existem realmente dezenas, centenas de profissionais envolvidos intensamente, juntos por muito tempo, às vezes mais de ano, para produzir uma novela, desde os primeiros trabalhos até as gravações do último capítulo. Então, é claro que, diante desse cenário novo para todo mundo, da pandemia de coronavírus, não era possível gravar novela. Então, tivemos reprises em todos os horários. Antes de ir nos tempos do Imperador, a faixa das seis exibiu Novo Mundo, que é a primeira parte dessa novela, inclusive, né? Flor do Caribe e A Vida da Gente. A faixa das sete transmitiu, depois de Salve-se Quem Puder, que foi paralisada por algum tempo. Totalmente Demais, Haja Coração, O final de Salve-se Quem Puder, depois de uma reprise da primeira parte. E também, pode estrear, então, a sua produção... Pode, aliás, agora estrear uma produção inédita, Quanto Mais Vida, Melhor, depois de uma terceira reprise, que é a de Pega-Pega. E, na faixa das nove, tivemos, depois da paralisação de Amor de Mãe, as novelas Fina Estampa, A Força do Querer, A Conclusão de Amor de Mãe, depois de um pequeno compacto da primeira parte, e Império, outra reprise. Agora, Um Lugar ao Sol é inédita, já estreou, totalmente gravada, mas é inédita, e está ocupando essa faixa das nove. Em 1986, o TBT da TV relembra que, 35 anos atrás, portanto, o que ocorreu foi o seguinte. O Sindicato dos Artistas e Técnicos de Profissionais de Versões Públicas, o SATED, ele, na época, era presidido pelo Otávio Augusto, o ator conhecido de todos nós, que estava em salve, se quem puder, era, inclusive, como seu Inácio, avô da Alexia e do Alan, Débora Seco e Tiago Fragoso. Ele era o presidente do sindicato, nessa altura, 86 para 87, e a TV Globo, principalmente, queria que os atores deixassem de fazer teatro enquanto estivessem gravando novelas. Quando não estivessem fazendo novela, não tinha problema. Mas, assim que começassem, fossem escalados e iniciassem gravações de novela, a TV Globo queria que eles deixassem de fazer teatro durante aquele período para que, assim, tivessem mais tempo livre a ser dedicado a eventuais prolongamentos das gravações, dos capítulos das novelas. E isso desagradou muito os artistas, não só porque alongaria mais ainda, abriria-se aí essa possibilidade de alongar mais ainda um expediente, uma jornada de trabalho que já era mais longa, habitualmente, do que a lei mandava que fosse, eram seis horas por dia, e seis horas por dia nunca era, era sempre mais, mas, claro, por se sentirem prejudicados a partir do momento em que não podiam não só exercer a sua arte, como ganhar o seu dinheiro fazendo teatro. Tendo que ficar à noite, então disponíveis também enquanto estivessem no elenco de telenovelas e de outras produções, como minisséries e as minisséries não noturnas, porém vespertinas, do teletema que existia naquela época, antes da novela das seis, das cinco e tantos, na faixa das cinco. Pois bem, como se não bastasse isso, havia uma... havia um problema para gravar muita coisa ao mesmo tempo nos estúdios da TV Globo, que na época ainda não eram os estúdios Globo que a gente conhece hoje, mas sim nas instalações do Jardim Botânico e também outros espaços que a emissora ocupava, como estúdios na usina e na cinédia. Mas, a complicação toda residiu em, além de a TV Globo não querer, ela preferir, sugerir que os seus atores não fizessem teatro enquanto não fizessem novelas, não haveria condições de manter toda a produção de dramaturgia e também de humor, como o Chico Anísio Show, que exigia muitos estúdios e elenco, vários personagens nos diversos quadros liderados pelo Chico Anísio, em espaços que já existiam. Era necessário que houvesse mais estúdios, inclusive no próprio Jardim Botânico, para que a produção de dramaturgia não fosse paralisada. E nessa altura, nós estamos falando aí de outubro de 1986, havia uma novela por estrear e estreada nos seus primeiros capítulos, Hipertensão, de Ivani Ribeiro, que era a novela das sete. Fizemos aqui um TBT recentemente sobre ela, se você não ouviu, pode procurar na playlist que está fácil de encontrar. A novela das oito, que havia estreado em agosto, então era ainda fresca, recente, era Roda de Fogo, do Lauro César Muniz e também do Marcílio Moraes. E havia uma novela das seis em processo de término que era gravada salvo erro meu na usina, que era sim a moça do Benedito Rui Barbosa da obra de Maria Desone Pacheco Fernandes com a Lucélia Santos. E essa novela seria substituída por A Noiva. Esse era o seu título usado na época, a partir de uma radionovela da Janete Clare, Noiva das Trevas, que já estava sendo desenvolvida pelo Walter Negrão e que contava já com um elenco escalado, uma produção, mobilizada, enfim. E essa novela, conforme iniciaram-se os seus trabalhos, ela foi suspensa. E não havia ainda, conforme as negociações entre TV Globo, TV Manchete, que também tinha sua produção de novelas, na ocasião estava com a novela Tudo ou Nada e também Mania de Querer, animou-se com os bons resultados das suas primeiras produções de dramaturgia e criou um segundo horário com o Tudo ou Nada, na faixa de 7h30, 7h45 da noite, às 9h20, havia Mania de Querer, do Silvan Paeso, Tudo ou Nada era de José Antônio de Souza, negociando o Sindicato dos Artistas e Técnicos de Versões Públicas com a TV Globo e a TV Manchete para que a jornada de trabalho fosse adequada ao que a lei reza e também visando a garantir que os atores pudessem fazer teatro, melhorar o piso salarial deles, estipular, mesmo com a existência de horas extras, quanto se ganharia por elas e quantas seriam para que houvesse também uma manutenção, um prosseguimento do abuso de horas por dia, ainda que pagas como horas extras. E nesse impasse ficou inviável produzir quatro novelas ao mesmo tempo, quatro eu digo, relembrando, o final de uma que era assim A Moça, os primeiros capítulos de A Noiva que depois virou Direito de Amar quando finalmente exibida, já em 87, Hipertensão que era a novela das sete, Roda de Fogo que era a novela das oito, mais minisséries brasileiras na época estava em implantação de produção O Pagador de Promessas de Dias Gomes que só seria gravado em 87 e exibida em 88 e havia os teletemas, histórias curtas de cinco capítulos contadas várias delas por autores estreantes na televisão como Alfredo Cirquiz por exemplo que escreveu alguns Pedro Cardoso Felipe Pinheiro enfim e que não havia como gravar esses projetos todos em poucos espaços dentro da jornada de trabalho que obedecesse as leis e agradasse então a todos com o trabalho caminhando dentro do tempo disponível sem exigir mais de um lado ou de outro sem que ninguém fosse prejudicado então a novela das seis foi suspensa temporariamente enquanto havia negociações mas chegou-se a ser ventilado divulgado pela imprensa que a TV Globo caso não conseguisse resolver os seus problemas de aproveitamento dos estúdios e de jornada de trabalho dos atores ela suspenderia a produção o núcleo das novelas das seis então sim A Moça teria sido a última que foi substituída em novembro de 86 por uma reprise de Locomotivas que é de 1977 uma novela do Cassiano Gabos Mendes que foi a primeira em cores exibida às sete horas então seria uma espécie de segundo vale a pena ver de novo caso esse horário fosse mantido com dramaturgia nacional o teletema não tardou muito depois de algumas reprises também ele foi substituído na grade por um enlatado a sessão comédia que exibiu até o final dos anos 80 começo de 90 diversos enlatados alguns deles lembrados até hoje como super gatas primo cruzado e caras e caretas muito conhecidos marcaram essa geração dos anos 80 mas entraram no lugar de uma produção nacional e isso também foi muito criticado a substituição de um conteúdo nacional mesmo que em reprise por um estrangeiro a sessão aventura já havia e permaneceu entre o filme e o teletema ou entre o filme e a sessão comédia no caso e também exibia enlatados como o incrível Hulk ele é da fantasia Magnum Vegas duro na queda esse tipo de coisa e inicialmente a TV Manchete se acertou primeiro com os artistas que se mobilizaram contra essas medidas liderados pelo Otávio Augusto e que tiveram a adesão de figuras cuja adesão surpreendeu inclusive as lideranças das emissoras Tarcísio Meira por exemplo que era o protagonista de Roda de Fogo esteve ao lado dos profissionais que reivindicavam esse cumprimento da jornada de trabalho e o estabelecimento das horas extras em condições boas para todos além claro de poderem fazer o seu teatro ele mesmo fazia teatro na época então a adesão dele que era um protagonista uma prata da casa ganhava muito bem e não seria prejudicado caso só gravasse seis horas por dia ao contrário seria beneficiado como Bruna Lombardi sua colega e uma das protagonistas também de Roda de Fogo disse que estava maravilhoso porque os atores se concentravam seis horas por dia ficavam juntos como grupos de teatro gravavam o que tinha que gravar e às vinte horas iam embora a jornada deles em Roda de Fogo estava das quatorze às vinte horas segunda, terça e quarta gravavam a novela nas oito em estúdio quinta, sexta e sábado externas invertendo essa equação havia hipertensão que gravava as suas externas no princípio da semana e as cenas de estúdio quando Roda de Fogo vagava os estúdios então esse impasse durou algumas semanas alguns meses inclusive a ponto de não ter o que colocar de inédito no lugar da senha moça e vieram com a locomotivas e os enlatados tomaram conta do final da tarde o pagador de promessas como eu disse só saiu do papel em 1987 e só foi ao ar em 1988 em em oito capítulos que seriam doze mas houve cortes enfim isso já gera outro TBT posterior né e o horário da tarde continuou sendo ocupado por produções estrangeiras de modo geral com a sessão comédia a novela das seis voltou a produção que a emissora queria fazer como eu disse direito de amar ela estreou em fevereiro de 1987 cumpriu a sua função retomou a faixa das dezoito horas que desde então nunca mais foi interrompida até a pandemia de covid-19 que obrigou a emissora a isso e com o passar do tempo até por um compromisso firmado com os artistas quando se resolveu a questão a TV Globo teve que expandir os seus espaços para a gravação de novelas para que essa situação não se repetisse e todo mundo tivesse um turno dentro de condições boas para levar quantas produções fosse necessário a cabo como hoje nós temos muitas produções séries minisséries novelas gravadas ao mesmo tempo e às vezes nem é para ser exibidas tão logo elas ficam na gaveta como a gente chama a TV Manchete se acertou primeiro com os artistas e o acordo feito com ela de uma jornada de 36 horas semanais de trabalho foi proposto à TV Globo mas com a TV Globo a coisa demorou um pouco mais para ser resolvida era uma coisa mesmo de muito diálogo com muito cuidado para que os artistas não fechassem portas para o mercado de trabalho já tão restrito mas o próprio Otávio Augusto líder do movimento digamos assim e que foi muito aguerrido muito atuante realmente em nome dos artistas embora tenha passado uma temporada na TV Manchete em 1987 fazendo a novela Corpo Santo ele logo voltou a aparecer na TV Globo em 89 ele já estava lá fazendo Tieta de volta e depois teve bons papéis em diversas outras novelas passou um tempo entre aspas de castigo mas logo voltou e como ele muitos outros essa é uma curiosidade da TV que estamos relembrando aqui no nosso TBT porque fora a pandemia e outros tipos de situação como não haver como substituir produções inéditas por outras é o caso da Record TV que com o final de Gênesis se vê obrigada a não podendo já estrear a novela substituta Reis fazer um compacto chamado de especial A Bíblia com trechos de outras novelas bíblicas tirando fatores de estratégia de época do ano de condições de produção das próprias emissoras esse episódio motivado por problemas trabalhistas mesmo é bastante curioso e merece ser relembrado aqui no TBT da TV para que a gente veja como esse mercado tem particularidades para as quais muitas pessoas às vezes não se atentam acham que a vida de artista é muito glamourosa nababesca ganham bem os ricos e famosos etc mas não é bem assim e há uma coisa que nós não podemos deixar de lembrar que a novela no caso Direito de Amar foi paralisada muito também porque assim como O Pagador de Promessas e outras minisséries brasileiras outros projetos de inovações em dramaturgia os teletemas enfim o momento da economia não vou dizer nem político mas o momento econômico do Brasil não era muito bom o Brasil vivia uma crise dos planos do governo Sarney não darem certo e as as reivindicações trabalhistas mas as dificuldades financeiras fizeram com que a TV Globo basicamente durante todo o ano de 1987 não exibisse minisséries brasileiras embora tenha gravado o Pagador de Promessas e mais alguma coisa salvo engano da minha parte mas o teletema não voltou até 1990 quando teve uma temporada especial de algumas histórias a não ser em reprises e as minisséries como eu disse não foram ao ar em 87 só voltaram em 88 e a faixa da tarde do teletema sem reprises dos casos verdade e dos próprios teletemas ficou com os enlatados assim como a faixa da noite que seria das minisséries e séries nacionais não produzidas durante esse período ou seja o enlatado barato e eficiente acabou tendo um terreno que talvez não tivesse se não fosse esse momento e essas circunstâncias TBT da TV semana que vem está de volta um abraço para você obrigado e até lá tchau 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 tchau